Bom, vamos instalar a válvula termostática agora no bloco, praticamente é o mesmo jeito para todos os blocos, tá? Então o segredo aí é a posição da válvula ali, aquela parte onde tem a molinha, uma molinha vai virado para onde vem a água quente, a água quente bate na bundinha dela ali, aí ela abre, aí circula a água, certo? Aí puse a junta e o bocal, não coloquei silicone, mas você pode colocar, você vem com a válvula, põe uma camadinha de silicone, põe a junta, outra camadinha de silicone e o bocal. Aí como é tudo novinho, não tem necessidade, mas na dúvida, tá? Os primeiros eu sempre coloquei. Aperta direitinho, não põe aquela quantidade excessiva, né, de silicone, com o tempo vai pegando a manha, aí fica uma montagem até mais bonita. O segredo é a posição da válvula termostática, aquela parte onde tem a molinha virada para a fonte de calor na água, aí no caso a água, enquanto ela não abre, ela corre aonde? No bloco. Começou a esquentar a água, a água aquece a válvula, a válvula abre, aí vai para o radiador. É assim que é o ciclo, certo? Apertou direitinho, um aperto firme, nos dois lados, está a válvula instalada no tiro no Level 8, beleza? Até a próxima, valeu!